Quem as notas sabe sim, canta tudo até o fim Quem as notas sabe sim, canta tudo até o fim Dói de alguém, quero para trás Minhas filhas chamam a mim, faz uma canção capaz Só que ninguém é do verão, lá é o lugar soltar Se o que quer acontecer, e de novo vem o dar Vá me faça, vai ser tão fácil, é só pra mim And don't miss me, me só, só, é só, só Minha luta sabe sim, canta tudo até o fim Dói de alguém, quero para trás Minhas filhas chamam a mim, faz uma canção capaz Sol que brilha no verão, ela nunca afundou Minha luta sabe sim, canta tudo até o fim Minha luta sabe sim, canta tudo até o fim Minha luta sabe sim, canta tudo até o fim Sobre o fim Minha luta sabe sim, canta tudo até o fim Minha luta sabe sim, canta tudo até o fim